Olá meus amigos de Campinapos, aqui o deputado Max Russo, estou aqui com a nossa vereadora, a Raquel, que fez uma cobrança para a saúde, ela faz várias cobranças, mas fez uma cobrança pela saúde que a gente conseguiu atender um aparelho de ultrassom de 150 mil reais, o dinheiro está na conta da prefeitura e nos próximos meses o prefeito vai comprar. Parabéns vereadora pelo trabalho e pela atuação, pela melhora da saúde. Obrigada deputado Max, estou aqui em nome da população campinapolense para agradecer você pessoalmente pela essa emenda e o aparelho de ultrassom vai ser muito importante para a população de Campinapos agora que a gente tem um hospital construído, próximo de se inaugurar. Muito grande, muito obrigada. Parabéns.